Diga comigo de novo uma prova que eu não entendo. Então, Deus já está te dando a receita hoje. Quando você não entender, você não tem que aceitar, você não tem que entender, você tem que adorar. Tem uma mensagem muito antiga, muito antiga que eu pregava, que o tema da mensagem é A prova que Jó tirou zero. Porque toda prova que Jó passou na finança, na saúde, na família, ele tirou dez. Jó acaba de perder dez filhos, e a Bíblia diz assim, e em nada disso pecou Jó. Você imagina o camada perder dez filhos num dia e não pecar. Jó perdeu os jumentos, os camelos e as ovelhas, no mesmo dia, está escrito lá, e em nada disso, Jó pecou. Jó perdeu a compreensão da mulher, a saúde do corpo e ficou doente, na sola do pé, o couro da cabeça. E está escrito lá, e em nada disso, Jó pecou. Mas o Jó caiu numa besteira. Ele conversando com Deus, se exaltou, mas não se exaltou no sentido de soberba, se exaltou. Deu lugar ao sentimento e disse para Deus assim, por que o senhor não marca uma audiência no seu tribunal? Por que o senhor não me chama para uma reunião e o senhor senta de um lado e eu de outro? Aí o senhor me pergunta e eu te respondo. O senhor vai inquirir e eu vou lhe responder, eu estou pronto para a audiência. Deus disse assim, a audiência é marcada. Deus levou Jó para a audiência e disse assim, preparado para a prova, Jó? Porque na dos filhos você passou, na da saúde você passou, na enfermidade você passou, quando você perdeu tudo você passou. Agora você está preparado para a prova, você que pediu a audiência, não fui eu, foi você. Está certo, estou preparado. Primeira pergunta, Jó. Onde tu estava? Quando eu lancei os fundamentos da terra, você estava onde? Procurou nos livros, na faculdade, ligou para os universitários? Não sei. Pergunta para o teu irmão assim, porventura, sabes tu como Deus opera? Não, não, diga para ele melhorar, diga para ele assim, não tente entender, tente adorar. Se você tentar entender, você vai endoidar, irmão. Não tem como entender um negócio desse, não. Não tem como entender, não. Dando errado para a mulher certa, e dando certo para a mulher errada. Não dá para entender um negócio desse, não. Então, eu não venho aqui questionar Deus. Eu não vim aqui no culto questionar Deus o que está dando errado. Eu vim aqui sacrificar, eu vim aqui louvar a Deus. Primeiro teste que a Ana passa, é pelo teste de passar por uma prova que ela não entende. Segundo, a Ana era provocada por Penina. Gerar é uma bênção. A Penina gerava. Gerar é uma bênção ou não? Agora, ela precisava provocar a Ana porque gerou? Não. Porque eu não preciso provocar ninguém porque eu tenho e alguém não tem. Eu não posso usar minha bênção para tirar onda. Eu não posso usar minha bênção para provocar as pessoas. Eu não posso usar minha bênção como Penina para dizer, eu tenho e você não tem. Eu gero e você não gera. Eu tenho um filho e você não tem filho. Não. Você não pode querer mostrar a bênção de Deus na tua vida provocando as pessoas. A bênção não pode te deixar besta. É. Você vai ficar bobo, irmão. Só porque Deus te abençoou, você vai ficar bobo. Você vai perder o juízo. Não, pode pôr essa na minha conta. Diga para o teu irmão assim, que a bênção não te deixe besta. É. É, fica bobo. Tem gente que é bobo, irmão. Tem gente que Deus abre a mata e ele gera, gera, gera. Fica bobo. Não. Deus não está te abençoando para provocar ninguém, não. Pastor, agora eu vou passar lá só para ele. Não. Não faz isso não, irmão. A Ana está sendo provocada por Penina. Aí, pastor Daniel, ela entra no templo e a Bíblia diz assim, e Ana se demora falando com Deus. Ana se demora falando com quem? Com Deus. Mas quem está provocando ela? E ela está falando com quem? Pronto. Você já entendeu. Sabe por que tem coisas na nossa vida que nunca se resolveu? Porque nós não gastamos tempo falando com Deus, nós gastamos tempo falando com quem nos provoca. Irmão, esse negócio de rede social virou uma doença. O povo perdeu o juízo, o povo está demente na cabeça. Tem gente que escreve um texto desse tamanho. Sabe? Se justificando. E o outro responde. Você vai lá. Um fala, o outro retruca. Tudo saliva gastado a tua resolve nada. Toda discussão que você teve tentando convencer Penina, você saiu com mais raiva ainda. Você saiu mais machucado ainda. Quando você discute com quem te provoca, é o teu argumento contra o dele. É a tua palavra contra a dela. É você falando e ela falando. Agora, quando você fala com Deus, aí o argumento muda. Levanta a mão para receber o que eu vou dizer. Sabe o que Deus está dizendo para você nesse mês de janeiro? Gaste mais tempo falando comigo. Porque se tu falar com a Penina, eu não falo. Mas se tu falar comigo, eu resolvo esse negócio com ela. Você acredita que você vai falar com Deus e Deus vai resolver com os provocadores? Você acredita que você vai falar com Deus e Deus vai o encalço de quem está te provocando? Deus está dizendo assim, não adianta falar com eles. Eles não mudam, eles não se convertem. Não adianta você falar com eles. O caráter deles não vai mudar. Você vai brigar à toa. Você vai perder tua paz. Você vai perder tua saliva. Aí, você gasta cinco minutos falando com Deus e fica duas horas de pendurada com Penina no telefone. Se justifica. E Jesus dizia, ei, saliva, gasta à toa. Resolver nada. Se você gastasse mais tempo falando com Deus, você gastaria menos tempo falando com Penina. Quem entende isso, diga glória a Deus. Então, vamos lá. A Penina, em especial aqui, pode ser qualquer provocação. Mas a Penina é da família de Ana. Eles são da mesma família. Eles são da mesma? Então, diga para mim assim, uma prova que eu não entendo. Mais alta ainda. Uma provocação. Sem causa. Meu Deus. Por que que essa pessoa está fazendo isso? Por que que Penina está me ferindo? Por que que essa pessoa não gosta de mim, gente? O que que a Ana fez para a Penina? Isso você fica se perguntando. Gente, é meu parente. Gente, é da família. É meu amigo de trabalho. Por que que essa pessoa me enxerga assim? Por que que essa pessoa é brusca comigo? É ignorante? Por que que essa pessoa me maltrata? A Ana passou por isso. Capítulo 1. Sabe onde a Ana está? No templo. A Penina provocando a Ana e a Ana dizendo, vou para o culto. Vou cantar, vou orar, vou falar com Deus. Não, dá glória a Deus, irmão. Você está no lugar certo. Você tinha que dar o melhor glória desse culto, porque você está aqui. Essa palavra é para você. Você chegou aqui. A provocação de Penina não deixou alguém chegar aqui hoje. Teve alguém que não veio porque foi provocado. Hoje eu não vou. Mas você veio. Você veio porque você disse. Eu não vou dar atenção a Penina não. Eu vou lá conversar com Deus. Mas vamos lá. Prometo para vocês que eu não demoro. Mas isso aqui, irmãos, é de ordem. Isso aqui é de ordem muito profunda. A Ana agora está no templo. Onde? Estou chegando lá. Prometo para vocês. Onde? Aí, pastor Daniel, tem um outro crente lá no culto. Se a gente não acostumar com isso, nós pastores, a gente infarta e morre. Porque tem uma crente derramando o coração e falando com Deus e o outro sentado olhando para ela assim. E a gente quer que todo mundo seja espiritual. Não, tem gente. Não adianta. Jesus está falando. Ele não está nem aí. Ele não quer ouvir. Ele está ali por estar. Porque tem pessoas que não estão no culto. Eles estão no ambiente. O Eli não estava no culto. O Eli estava no ambiente. Quem estava no culto era a Ana. E o Eli está lá. Aí o Eli, pastora Juliana, olha assim para a Ana e diz assim. Está bêbada. O que é isso? Uma hora dessa? A mulher está cheia de vinho. Ana estava bêbada? Então ela foi incompreendida. O que ela foi? Se você não falar bem forte agora, eu termino. Eu paro de pregar. Diga comigo assim. Uma prova que eu não entendo. Uma provocação sem causa. E uma incompreensão de uma pessoa da mesma crença. Agora o problema de Ana não é só com Deus. Não é com a família. A Ana agora está sofrendo incompreensão de gente que comunga da mesma fé. Pastor, eu não vou na igreja porque eu só tenho falsidade. Esses dias chegou um irmão para mim lá em Minas Gerais. E disse para mim assim. Pastor, teria como o senhor orar para mim ir para uma igreja perfeita? Eu falei, tem, mas você vai ter que morrer. Jesus vai ter que levar você para o céu. Para você ir para a igreja perfeita. Porque aqui, irmão, é gente. A Ana está sendo incompreendida. Agora aqui. Deixa eu te dizer uma coisa. O Eli não estava endemoniado, não. O Eli incompreendeu porque ele estava ali. Ele estava no lugar de uma pessoa carnal que não discerne as coisas. Porque o carnal não discerne nada. O espiritual discerne tudo e por ninguém é discernido. Então o Eli está ali olhando. Agora eu pergunto para vocês. A Ana saiu do templo? Saiu? A Ana deixou Deus? A Ana amaldiçoou a fé? Não. Diga para o teu irmão. Sabe por quê? Porque quem está no templo por causa de Deus. Não sai dele por causa dos homens. Eu não estou falando templo aqui, isso aqui não. A denominação. Eu estou te falando da fé. Você dizer para mim que deixou Jesus por causa das pessoas. Você dizer para mim que não é mais crente porque tem gente falsa. Você dizer para mim que não vai servir a Deus porque alguém pisou em você na igreja. Então quer dizer que você não consegue sofrer uma incompreensão de alguém da mesma crença? Todo mundo tem que te amar? Vai nessa. Espera sentado, irmão. Quem peça você vai cansar. Tem gente que não gosta da tua voz, não gosta da tua cara, não gosta de você. Não gosta. E daí? E daí? Eu não gosto do glória dessa irmã. Primeiro, eu estou na casa do meu pai. Sim ou não? Sim. Então, ela muda de lugar. Ela não gosta da tua voz? É senta ali, senta lá. Mas você vai parar de dar glória a Deus porque tem alguém incomodado com você? Eu não gosto dessa irmã. Eu não vou sair daqui. Eu não vou deixar de servir a Deus. Porque alguém não gosta de mim. Eu não vou deixar de pregar porque alguém reprova meu jeito de pregar. Eu não vou parar de pregar porque alguém acha que eu prego estranho. Eu estava pregando em Goiânia ontem. Ante ontem. Na Assembleia de Deus de Campinas. Lá num evento chamado Casa do Oleiro. E aí, uma pessoa diz pra mim assim. Pastor. O senhor é o pregador que se eu fosse colocar o nome no senhor, eu diria que o senhor é um pregador quadrado. Eu digo pra ele assim. Sim, sim. Eu estou te devendo quanto mesmo, irmão? Eu disse. Rapaz. Quando eu comecei a pregar, você não era nem crente ainda. Me deixa em paz, rapaz. Eu vou continuar pregando. Eu já fui humilhado. Eu já fui criticado. Já passei por... Eu nunca parei de pregar. Eu vou parar de pregar porque você me chamou de quadrado. Você está achando que eu sou tão sentimental a ponto de sair daqui triste porque você disse que não gosta de mim? Eu vou chegar em casa hoje, vou comer uma macarronada, vou deitar e vou dormir, irmão. Eu vou parar de viver porque você não vai com a minha cara. Não. Aí, fica um monte de gente sentimental na igreja colocando defeito. Então, aquela ali não me compreende. Aquele outro ali. Às vezes, irmão. Às vezes, você passa por uma pessoa e não vê a pessoa. Aí a pessoa te interpreta. Mas olha, está sobepa, passou e nem me cumprimentou. É assim, não é? Você passou de carro, a pessoa passou por mim e fingiu que não me viu. Mas não, você não viu mesmo. Você vai passar por incompreensão. Até porque, irmão. Pode ser sincero com vocês? Pode ou não? Para te entender, é só Jesus, irmão. Você levanta de manhã rindo. Meio dia, você está brigando. De tarde, você está chorando. De noite, você está amando de novo. Quem te entende? Uma hora, você está com a cara ruim. Outra hora, você está com a cara boa. Uma hora, você ama todo mundo. Outra hora, você não ama ninguém. Olha para o teu irmão de Ibrahim. É só Jesus para te entender. Ninguém mais te entende, não. Não.